É preciso de um padrão ISO nosso, mas um padrão ISO 9000 do gueto Conhecer nós, porque no país da bola, o que vai definir o jogo é a bolinha do zóio Vamos dançar, porque é música preta brasileira, negão Pega a liga, ó, e vem com nós De que lado você tá? Não adianta afirmar, nós que tá se tão a par De nomes ganha palmas, viajar, representar O ISO 9000 do gueto Saber que a palavra é chave na questão conceito Sentimento é mentimento pra guardar, ter estoque Alimentos gastos na dispensa das tropas de choque Cês tem pra trocar, passar pra frente e recarregar Vai, mano, caso contrário fique, é melhor Pode ser que você se publique Banho d'água fria, faz bem pra saúde Pior é ver na frente a queda de quem se ilude Muita gente bomba, ó, frequenta a academia Desses depois tá com a escultura que guia Pouca gente malha na questão informação O laude de um cérebro tomado por limitação Só quem é do pão de valoriza a missão Sabe o valor real de outra operação Sobe, desce, calça, estresse, traz preocupação E o trem da ferro é boa, graga, lei da lotação Pedra no caminho, descarrilho, vagão O maquinista avança em total concentração Sabe o valor do que está em suas mãos Última parada, estação revolução O rei que eu grito O gueto pode ser no mundo A gueto visão unida em formação Ela não pergunto radicais livres Livros de vários calibres Quanto vários se não sabe, pergunte a oníris Sarau, bem greca em placa E portão se é da aliança Sarau bem legal é o recital só com crianças Combato meu estresse, tendo a obra de ferreste Samba da vela, já fez goçal Vou dar seus espéries Com perifa, quem decifra o peso dessa casa Periferia soberana, opa, sou o sarau da brasa O moleque tá curado da doença reais Após as sessões de cinema na laje Ruina edição, estoura o pé na cozinha Eu acei, bebida fonte natural Que nunca sei que eu gostei Liga aplicando atual, fara um sinal de alerta Eu não amei genival, sou na norte Batizou poeta, só quem é do bonde Valoriza a missão Sabe o valor real, teor da operação Só me desce causa estresse, traz preocupação O treino é férrea, corraga, a lei da lotração Pedra no caminho, descarrilho, vagão O maquinista dança em total concentração Sabe o valor do que está em suas mãos Última parada, estação revolução Molequinho vai sozinho ao sarau do pinho Melhorou o diálogo em casa e com os vizinhos Recoçando o elo da corrente até no trabalho Questão racial, social, melhora de salário Suburbano no centro, tribo das artes demônio Jéssica Balbina, guarda pra falar ao microfone Tubarão, na emoção, louva, faz reclamação No sarau da Demar ou no sarau da Pudão Sarau complexo sacola e o efeito que isso tem Na cabeça de quem lê, de quem ouve também Agita, grita pela poesia na escrita Sinfonia transformada em parte do acredita Nós da vida aí cê definiu o livro DVD No formato que tiver que ser, rapaz Oxigênio que faltava, o nosso amor negro Enraizados da letra, risco da alfíbia do que é Que só quem é do Pud valoriza a missão Sabe o valor real, o melhor da operação Sobe, desce, caixa, estresse, traga, preocupação Entrega, pega, toma, pega, liga, lotação Pedra do caminho, descarrilha, o vagão O maquinista avança em total concentração Sabe o valor do que está em suas mãos Última parada, estação revolução Só quem é do Pud valoriza a missão Só quem é do Pud valoriza a missão Sabe o valor real, o melhor da operação Sobe, desce, caixa, estresse, traga, preocupação E o grega, pega, toma, caga, lenda, lotação Pedra do caminho, descarrilha, o vagão O maquinista avança em total concentração Sabe o valor do que está em suas mãos Última parada, estação revolução Rafael Cruz, do Contrabaixo Rafael Cruz, do Contrabaixo WordPress, do Contrabaixo Obrigado.